Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a aula vendo um produto, conhecendo um produto bem interessante. Dá uma olhada só nesse vídeo. E aí, você conseguiu descobrir qual é o nosso assunto da aula de hoje? A gente vai ver como a ergonomia se insere no desenvolvimento de produtos. Então, para quem gosta de design, a gente vai falar um pouquinho sobre design. A gente vai começar conhecendo algumas características que são desejáveis nos produtos quando há o seu desenvolvimento. A primeira delas, a gente vai chamar de qualidade técnica. É a parte que faz funcionar o produto, do ponto de vista mecânico, elétrico, eletrônico ou químico. Então, transformando uma forma de energia em outra ou realizando operações como dobra, corte, cozimento, processamento, qualquer ação. Dentro desse item, deve-se considerar a eficiência com que o produto executa a função. Também o rendimento na conversão da energia, a ausência de ruídos e vibrações, a facilidade de limpeza e manutenção. Então, são esses aspectos que se observam para obter a qualidade técnica do produto. Agora a gente vai ver um exemplo de dois produtos similares que apresentam qualidade técnica diferenciada, para vocês entenderem bem. Vamos lá! A revista Proteste costuma fazer avaliação de produtos e os itens avaliados correspondem normalmente à qualidade técnica. Outra característica desejável dos produtos diz respeito à sua qualidade estética. É a parte que proporciona prazer ao consumidor, porque envolve a combinação de formas, cores, materiais, texturas, acabamentos, movimentos, para que os produtos sejam considerados atraentes e desejáveis aos olhos do consumidor. Então, essa é a parte que muitas vezes é o que vende o produto. Muitas pessoas adquirem produtos com foco exclusivo na qualidade estética. Vamos ver o exemplo de dois produtos similares, que possuem qualidade estética diferente entre eles. Duas cadeiras de palha podem ter características estéticas bastante diferenciadas entre si. Finalmente, dentre as características desejáveis dos produtos, a gente tem a qualidade ergonômica. É a parte que garante uma boa interação do produto com o usuário. Inclui a facilidade de manuseio, a adaptação antropométrica, o fornecimento claro de informações, a facilidade de navegação, a compatibilidade de movimentos e os demais itens de conforto e segurança. Veja que eu falei aqui vários itens das aulas anteriores. Vocês conseguem se lembrar de qual aula é cada um desses itens? Vamos ver um exemplo de dois produtos com qualidade ergonômica diferente entre eles. Aqui você tem dois exemplos de mochilas para transportar o bebê no colo, com qualidades ergonômicas diferentes entre elas. Bom, mas qual é o objetivo da gente saber quais são as qualidades, as características desejáveis dos produtos? O objetivo é que durante o desenvolvimento a gente busque um equilíbrio entre essas qualidades. A qualidade técnica, a qualidade estética e a qualidade ergonômica. Poderá haver predomínio de uma em relação à outra dependendo das características do produto. Mas o ideal seria que a gente tivesse um equilíbrio entre elas. Então, para a gente finalizar, a gente vai ver alguns exemplos de produtos em que há predomínio de uma qualidade sobre a outra em determinados aspectos. Vamos lá. Nós fabricamos implantes dentários e seus derivados. No meu mercado existe um produto que é uma caixa cirúrgica. Essa caixa cirúrgica é padrão para todas as empresas. Existe uma empresa ou duas no mercado nacional que fabrica exatamente a mesma caixa, com algumas variações de cores, de furos e de ferramentas, para todos os fabricantes de implantes nacionais. Nós optamos por desenvolver uma caixa própria, com identidade própria. O processo de desenvolvimento de um produto possui basicamente cinco etapas, que é a pesquisa, a geração de alternativa, detalhamento técnico, prototipagem e fechamento de arquivos para a produção. O grande diferencial do design é o foco nas duas primeiras etapas, que é a pesquisa e a geração de alternativas. Durante a fase de pesquisa, a gente tenta entender por que o cliente está querendo desenvolver um novo produto. Dificilmente o cliente vai querer, ah, quero desenvolver um novo produto para fazer um produto mais bonito. Na verdade, tem um porquê atrás. Muitas vezes o que ele quer? Ele quer adicionar novas funcionalidades, talvez ou atualizar a tecnologia, talvez mudar um posicionamento de mercado e muitas vezes até reduzir o custo de fabricação. Eu tenho alguns produtos da empresa que precisavam ter uma evolução estética. E não só uma evolução estética, eu precisava de uma evolução funcional também. Eu espero que, desde a caixa que ele vai receber, até quando começar a manusear o produto e perceber a leveza, o tamanho, a funcionalidade. Criar o desejo de se ter um produto signo vince. Essa frase foi proferida pelo Fred em nossa primeira reunião. Transformar um produto passivo em algo altamente impactante. O objetivo do designer é interpretar o problema com novos olhos, enxergar possibilidades que muitas vezes não são vistas pelas pessoas que estão imersas no dia a dia da empresa. Nós vínhamos trabalhando isso com a engenharia e aí o programa entrou para trazer o design para dentro da empresa. No projeto Evo, acompanhamos algumas cirurgias ortodônticas e conversamos com alguns especialistas da área. Fizemos toda uma pesquisa de normas e requisitos que regulamentam esse produto. A equipe de engenharia da Signo Vince foi fundamental para nos auxiliar no desenvolvimento dessa etapa. Nós queríamos apresentar alternativas que fossem executáveis. Todo designer deve praticar empatia, estar na pele do usuário e entender sua real necessidade. Porque existe uma sequência cirúrgica na hora de fazer, colocar os implantes, existe uma sequência cirúrgica. O designer organizou isso, deixou claro para o cirurgião aonde ele tem que ir em cada etapa cirúrgica na própria caixa. Como resultado, a gente conseguiu criar um produto superior. Com o restudo de processo de fabricação e materiais, a gente conseguiu ter uma redução de 43% no custo final do produto. E me orgulho de ter desenvolvido um produto que faz diferença para o meu negócio. Faz muita diferença. Devido à dinâmica entre a D'Angelo Dei e a Signo Vince, nós conseguimos executar o projeto em tempo recorde. O lançamento no IN, no Congresso de Implante Odontia, o lançamento dele foi pontual, foi no momento certo. Muita gente procurando, enfim, estão guardando, estão querendo material, enfim, isso está acontecendo, está acontecendo uma coisa muito boa. Também é um marco no mercado nacional. Nenhuma outra empresa ou usou um produto com uma personalidade própria. Eu considero que o design é essencial para o meu negócio hoje, para viabilizar e perpetuar o negócio. E o sucesso desse projeto desencadeou todo o desenvolvimento de uma nova linha de produtos da Signo Vince. A caixa antes da intervenção do design possui predomínio da qualidade técnica. Após a intervenção do design, há um maior equilíbrio entre as qualidades, porque o processo de design introduzia uma preocupação estética e também ergonômica ao organizar os instrumentos na sequência lógica de um processo cirúrgico. Então, vocês sabem que o principal objetivo da ergonomia é proporcionar conforto e segurança para o ser humano, para o usuário. E os produtos são classificados de acordo com o usuário que os utiliza em bens de capital e bens de consumo. Vamos entender a diferença entre eles. Os bens de capital são usados por empresas em alguma atividade produtiva. A qualidade técnica é dominante e a sua renovação é determinada pelos avanços tecnológicos. Dificilmente, os bens de capital são usados de forma diferente daquela programada pela empresa e prevista pelo fabricante. Por quê? Porque como o foco é o uso numa empresa, as empresas têm uma preocupação muito grande com a otimização de recursos. Então, aquele produto precisa durar o tempo previsto para depois ser renovado. Então, estamos falando, por exemplo, de um equipamento, de um computador ou de uma máquina de corte. Qualquer tipo de equipamento que tenha o foco no uso empresarial, ele vai ser utilizado sempre da maneira correta, para otimizar aquele uso, para que aquele produto possa ser utilizado pelo maior tempo possível. Por outro lado, os bens de consumo são usados por indivíduos, geralmente no âmbito doméstico. As qualidades são mais equilibradas, a técnica, a estética e a ergonômica. Mas pode haver predomínio da qualidade estética, porque sabe que o consumidor prefere comprar os produtos mais bonitos. em razão da diversidade de público, eles estão sujeitos a um uso irregular. Então, quando é um produto destinado ao usuário final, o usuário pode utilizar aquele produto incorretamente. com isso, o tempo de vida daquele produto é menor. Por exemplo, escovas de dente foram desenvolvidas para escovar os dentes. Mas quantos usos a gente tem para escovas de dente dentro de casa? Para limpar, para tirar coisas de cantinhos, para lavar mamadeira, muitas coisas a gente faz com escovas com escovas de dente. Então, a durabilidade do produto acaba sendo prejudicada porque ele não é utilizado para a sua finalidade, para aquilo que ele foi projetado para ser utilizado. Entenderam bem a diferença? Comparando bens de capital e bens de consumo quanto ao seu objetivo, o bem de capital é definido pelo fabricante e pela empresa que o comprou. O bem de consumo é selecionado pelo usuário e pode variar. O comprador de um bem de capital é uma empresa mediante critérios técnicos e econômicos. O comprador de um bem de consumo é individual, podendo predominar critérios subjetivos. O usuário do bem de capital são pessoas habilitadas e com treinamento. O usuário dos bens de consumo é genérico sem treinamento específico. O acompanhamento do uso nos bens de capital é supervisionado por pessoas especializadas. Nos bens de consumo não existe especificamente um acompanhamento. A manutenção nos bens de capital é sistemática, programada e preventiva. Nos bens de consumo é corretiva para corrigir as falhas. O custo da falha no bem de capital é alto, podendo causar uma catástrofe na empresa. No bem de consumo é disperso, difícil de quantificar. A renovação no bem de capital é periódica, determinada por avanços tecnológicos. No bem de consumo é frequente, sujeito a moda e mudanças formais. é periódica, é periódica, é periódica, .